Oi gente, olha toda minha amiga maravilhosa aqui pra acompanhar o evento hoje que está tendo aqui no Golden Tulip Olha só, logo logo a gente vai entrar ali e começar a gravar tudo pra vocês E a gente vai aproveitar pra tirar bastante foto e mostrar um pouco dessa feira que está tendo É um bazar de luxo, é a quinta edição deles Então a gente vai gravar mais ou menos pra vocês aí o dia hoje, que vai ser bem bacana Tchau 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 Hoje a gente veio aqui em um evento que está tendo aqui no Golden Tulip aqui no Colinas Incrível Incrível gente, só tem coisa incrível aqui de São José E eu quero mostrar tudo pra vocês, agora a gente está no stand aqui da Nicole Lee, olha só que legal Tem muita bolsa, muita coisa linda Muito, muito linda Nossa E eu vou mostrar pra vocês como é que está a coleção então, vocês vão conferir aqui com a gente no evento Que a gente está surtando com as bolsas Gente, olha essa coleção da Nicole Lee, eu estou sendo surtada Olha a carteira, que gigante Eu saio com uma carteira dessa fácil, não preciso nem de bolsa Olha aqui, olha a mochila que tem vocês aí com a faculdade, as bolsas, olha isso aqui Mas acho que a minha preferida está sendo essa Olha aqui Olha isso gente, olha esses chaveirinhos que tem aqui na bolsa Olha aqui amor essa bolsa aqui E vou deixar toda a descrição aqui embaixo no vídeo pra vocês saberem onde vocês vão encontrar Essa aqui está sendo assim, tipo amor, que lilinha, muito linda Então ela vai assim, de um jeito bem fofo, bem romântico, até um jeito assim mais agressivo também, muito fofa E a gente está aqui apaixonado por todas as bolsas aqui da loja E eu vou mostrar mais pra vocês então as outras bolsas aqui Deles que incrível, de bolsas Todas assim, um estilo mais de taxa, mais rock Perfeitas Olha que amor, dá pra combinar com muitos looks Olha só Uma mais linda que a outra Essa de gatinho, tem cachorrinho também Olha só Olha só Quem quiser também eu vou deixar embaixo do meu vídeo a descrição de onde você pode encontrar aqui em San José Olha só O estande está bem legal Já 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 Ó Mas é pra criança, esse aqui A gente vai no óculos, né? Não tá bonito Tá gravando Ah, deixa pra sua porta Olha que cara mais linda Muito fofo É mesmo? Eu uso para Também Olha isso Nossa, que chique Chique, né? Então gente, agora eu estou aqui na loja da Maria Amor Que está aqui naquela loja que eu falei pra vocês do que está aqui no evento E a Tatiana vai mostrar pra vocês, contar pra vocês um pouquinho do evento que está acontecendo aqui Então gente, esse evento aconteceu, presente às suas mãos, como fazer as compras com antecedentes e o presente a você também Temos peças com desconto, peças da nova coleção e a Fela está aqui também na nossa loja porque ela foi sorteada num evento também Foram felizes Foram feitos vários sorteios e ela foi uma dofrinha boa E ela ganhou um presente aqui da loja da Maria Amor Ai gente, fiquei muito feliz Eu adorei todas as peças, assim Vou deixar tudo descrito aqui no vídeo, né? Onde que fica a loja, se vocês quiserem encontrar Eu ganhei um vestido maravilhoso que depois eu vou mostrar pra vocês E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E vou deixar tudo aqui na descrição para vocês Então, um super beijo Tchau